E o torcedor do Azulão, né, agora vive a expectativa de novas contratações, Jobson, Rivaldo. Como é que você vê tudo isso acontecendo num clube que você atuou também? Ah, legal. Jobson tem que tomar juízo, né, que é um grande jogador, jogador de seleção brasileira. O Rivaldo, o Fábio Costa também tá lá, então realmente o presidente do Nário tá de parabéns por essas aquisições. Esperando o São Caetano, que tá no carinho de todos, eu fiquei lá dois, três anos, né. É com muito orgulho que eu vejo esses jogadores vindo pra poder vestir a camisa do São Caetano. Caberia o Serginho lá ainda? Não, não, não. Só de treinador.